Hoje eu trago pra vocês um bonequinho marinheiro. Eu tenho ele há muito tempo, mas resolvi pintar agora com vocês. Depois eu pinto a bonequinha. Passei aqui a cor mineral, mas pode ser o branco, se você tiver também. Risquei o desenho. Com a cor azul seco, eu passei fundo ali naquela cola que ele tem. Fiz as listinhas lá no chapéuzinho, na manga também. Aproveitei, peguei o preto, já passei no sapatinho. Duas de mãos, tá? Não esqueçam. Com a cor amarelo pele, eu passei no rostinho, na mãozinha, né? E no pezinho ali, onde aparece um pouquinho. Terminei de passar o azul seco. Fiz a listinha também ali, nos shortinhos dele. E comecei a flotar com a cor pele. Flotei todas as partes que são pele. E aí, com a cor concreto, eu comecei a flotar as duas laterais. Toda a roupinha onde é necessário. Não esqueçam da meia, tá? Que a meia também é flotada com essa mesma cor. E aproveitei. E aí, flotei o chapéu também. Com a cor azul country, eu fiz os detalhes todinho ali, daquela gola que ele tem. Flotando de todos os lados, pra dar um charme. Fiz a divisão depois dos shorts, também com concreto. Aí, eu passei lá um flotadinho no sapato. Achei que ficou muito claro, coloquei o branco, que ficou mais em destaque. Ainda com o branco, flotei lá o chapéu. A roupinha, novamente, nas partes claras. E aí, resolvi fazer o cabelo. Que são só risquinhos com o pincel chato. Então, fica larguinho. Desenhei ali o rosto, com preto. Aproveitei e fiz a boca. Olhinho bem simples, pra facilitar vocês. Com terra queimada, aguadinho, eu pintei ali o nariz. Deu pra ver direitinho, né? Ajeita aí. Faz as listinhas com o branco no nariz. E aí, eu flotei a parte de baixo de cada fiozinho de cabelo. Coloquei um branquinho ali no olho. Uma luz seca. Gente, e é isso aí. E acabou. Espero que vocês tenham gostado, tá? Olhem bem direitinho. Como que eu fiz as listinhas.